A Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, a MAFA, atua no município de Farroupilha desde 2002, em prol da pessoa com transtorno do espectro autista, com o propósito de socializar, ensinar e conduzir para a convivência em diferentes âmbitos sociais. Com uma estrutura de 850 metros quadrados de área construída, a MAFA oferece atendimento nas áreas de assistência social, educação, ecoterapia e natação, assim, proporcionando uma melhor qualidade de vida, aprimorando potencialidades e estimulando a autonomia na execução de tarefas de modo a ampliar a inclusão social. Na assistência social, atende o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, tendo caráter contínuo e planejado, voltado ao atendimento gratuito de pessoas com transtorno de espectro autista e estendendo-se às suas famílias. Para os alunos de 4 a 18 anos, é disponibilizado atendimento educacional especializado no contraturno, e em dizem que a escola onde estudam, cede para as crianças frequentarem a entidade. Isto promove uma melhor integração dos alunos com autismo na escola de ensino regular, auxiliando o seu desenvolvimento educacional, social e sensorial. Devido a este trabalho, com o auxílio da ecoterapia e natação, podemos detectar as evoluções no desenvolvimento físico, motor e emocional dos usuários. Para auxiliar as famílias, a AMAFA almeja tornar este lugar um local de atendimento integral e futuramente servir de residência inclusiva para os autistas idosos ou que já perderam seus responsáveis. A AMAFA atende somente em um turno, porém aumentamos de 32 para 47 usuários, e os recursos recebidos não atendem a todos os gastos. A AMAFA, faça parte desta campanha a proporcionar uma vida mais digna, com melhor qualidade de vida às pessoas com transtorno do espectro autista, através de doações espontâneas por boletos bancários redigidos pela entidade. Amor e solidariedade. Carrega uma pilha de qualquer um onde não se cobra e só oferece. Esses são os remédios que curam a quem doa e quem recebe. A AMAFA A AMAFA A AMAFA A AMAFA A AMAFA Legenda Adriana Zanotto